A gente sabe que as grandes mudanças acontecem de dentro pra fora, mas se a gente pode mudar o look, dar uma repaginada, ajuda bastante, né? Já dei esse recado pra você, hein? A gente abriu já a transformação desse ano, é hora de tomar aquele fôlego, vamos abrir essa transformação pra você ter essa chance aí de passar nesse quadro. Você já conhece as regras? Corre lá pro Facebook do Vermais Blumenau na postagem do quadro Transformação e escreve porque você deve ser a contemplada de janeiro. Quero ver histórias alegres de gente que quer ver a vida mais colorida, hein? Vai lá, não perde essa oportunidade porque amanhã a gente escolhe a vencedora. Então corre lá que já tem muita gente querendo participar, hein? Ok? E olha só, a nossa vida, ela é feita de decisões. A todo instante precisamos fazer escolhas. Pegar um caminho, abrir mão de outro. Existem três delas que são capazes de traçar o nosso destino e como ser mais assertivo na vida. Pra nos dar essa luz nesse assunto, eu converso agora com a coach Jussi Nones. Jussi, quem disse isso foi você. Seja bem-vinda. Obrigada. Nem fui eu que disse isso, né? São estudos que trazem isso, né? O Anthony Hobbs fala sobre essas três escolhas no livro dele Desperte-se o Gigante Interior. O Anthony Hobbs é um dos pais da PNL que a gente chama um grande treinador do mundo, um dos maiores treinadores de pessoas do mundo. E ele fala sobre essas três escolhas que criam o nosso destino. Essas três escolhas que toda hora nós estamos tomando, elas fazem a criação do nosso futuro. Quer dizer, todos os dias a gente tem que tomar decisões. Muito mais do que três, né? Só que essas são os séries, são a principal que vão ajudar em todas as demais decisões. É isso? Exatamente. Essas três, elas envolvem todas as decisões que você toma. Pequenas e grandes decisões todos os dias. Desde a hora que você acorda de manhã. Não ter essa... Eu já vou falar, eu tô fazendo suspense, né? Já vou falar quais são. Quem não tem essas três decisões na vida, no dia a dia, o que que implica isso? Não controla a sua vida. Tem coisas que a gente não controla que tem a ver com o nosso destino, com a nossa missão de vida, a nossa missão de alma, né? Uma coisa mais espiritual. Então a gente não tem controle. Mas nós temos controle de, no mínimo, 85, 90% das coisas que acontecem na nossa vida. E essas... Quando você não sabe fazer essas escolhas, quando você não faz de forma certeira essas escolhas, de forma positiva, você não tá controlando a sua vida. Você tá deixando a vida te controlar. E aí é que a gente não consegue nem... Não pode nem falar, poxa, mas não deu certo. É porque a gente também não tomou a decisão, não plantou, né? Exatamente. Vamos falar que decisões... Vamos, que o povo já tá esperando. Me conta, a primeira delas. A primeira escolha que nós fazemos todos os dias e que traça o nosso destino é a escolha do que nós vamos focalizar, tá? Que foco que você vai dar pro seu dia? Um foco mais negativo ou mais positivo? Você vai escolher ficar mergulhado no problema ou você vai escolher ser envolvido pela solução, buscando novas formas de fazer as coisas e resolvendo a coisa propriamente dita? A primeira decisão, então, é o foco que você dá. Porque a gente sabe que ficar só olhando pro problema, ele não se resolve sozinho. E às vezes a gente, buscando as soluções, encontra tantas outras oportunidades diferentes. Nossa, a gente vê que nós temos um potencial que muitas vezes nós nem sabíamos que tinha. Quando nós começamos a dar foco pra solução, e muita gente pede, tá, Júcia, mas tu fala tanto desse negócio de dar foco pra solução e não pro problema? Como se eu tô no meio do problema? Para de ficar só pensando no problema. O problema, ele já existe, você já sabe. Aprende o que tem que aprender com aquilo e começa a pensar, o que que eu vou fazer, que é até uma próxima decisão, pra mudar isso. E aí é um passo importante pra não ficar ali, estagnado, né? Exatamente. Segunda decisão que a gente tem. Segunda decisão é o significado que a gente dá pras coisas, tá? Porque eu posso viver um problema igualzinho a você, né? Você é um problema igualzinho a mim, mas a gente pode dar um significado diferente pras coisas e reagir de forma diferente. Eu vejo que as pessoas fazem muito tempestade em copo d'água. Por quê? Se envolvem emocionalmente, o que é normal, né? Porque eu resolver um problema teu é fácil, porque eu não estou envolvida emocionalmente. É sempre assim, resolve o problema do outro. Que é a emoção. Então eu vejo que as pessoas precisam cada vez mais treinar, conseguir controlar o máximo possível as suas emoções. Que é o que a gente chama de inteligência emocional. Sim. Porque o significado que você dá pras coisas vai fazer muita diferença lá na frente, né? Amanhã, daqui ao mês, um ano na sua vida. É a criação do teu futuro. Muita gente faz tempestade em copos d'água. E essa decisão é uma decisão muito importante que vai criar o seu destino, sem dúvida. E aí como é que a gente faz também? A questão de acostumar, ou tem algum exercício que eu posso fazer? Poxa, tô com um problemão, não sei o que eu vou fazer. Tem alguma dica assim? Não, calma, não vai colocar a carroça na frente dos bois agora. Tenta dar um tempinho. Tem uma dica pra também não fazer essa tempestade no copo d'água? Eu falo que relacionado a pessoas não existem fórmulas prontas, porque cada um é um ser único e pra cada um é diferente. Mas pra grande maioria das vezes, se você se buscar, né? Ficar em silêncio primeiro e perceber o que eu podia fazer de diferente, como que eu posso agir de diferente pra que isso não aconteça, o que eu fiz de errado, quais foram as escolhas. Não é se culpar, é se responsabilizar. Quais foram as escolhas que eu fiz que me levaram até aquela situação. E depois disso, ou junto disso, buscar um mentor, né? Alguém que possa te ajudar. No caso, o meu trabalho é como coach comportamental. Então, eu ajudo as pessoas a buscar as respostas delas, dentro delas. Não é eu que falo o que ela deve e não deve fazer. Buscar um mentor, um coach, por exemplo, pra te ajudar a lidar com aquelas situações. E a grande maioria das vezes, eu vejo que a gente fala pras pessoas, olha, pensa se talvez isso aqui não faz sentido. E ela diz, nossa, faz muito sentido. Como é que eu não pensei nisso antes? Já estava dentro dela. Mas a gente precisa dar uma remexida. Então, buscar, porque a verdadeira mudança, ela acontece quando você se interioriza, você pensa e você realmente toma uma decisão consciente de que você precisa fazer diferente, né? Parar de ficar com mimimi, parar de ficar só se colocando no papel de vítima, porque isso não vai fazer você dar um novo significado pras coisas. Você precisa realmente buscar mais com a razão, buscar a razão, né? Escrever às vezes. Ó, o que que eu fiz de certo, o que que eu fiz de errado? Buscar se inferiorizar e buscar um mentor. Nessas horas, se a pessoa não sabe exatamente como fazer tudo isso, vale buscar exemplos de pessoas que passaram pela mesma situação e buscaram essa ajuda que você falou, ou tiveram algumas atitudes que ajudaram a enfrentar tudo isso? Vale, porque se deu certo pra uma pessoa, pode dar certo pra outra também. Não esquecendo que não são fórmulas prontas, nós estamos falando de ser humano, cada um tem uma história de vida, uma forma de ser um ser único, e pode sofrer uns ajustes, mas vale sim procurar um exemplo, um modelo de alguém que já tenha passado por isso, sobreviveu, né? Se deu certo pra ele, pode dar certo pra você também. E no fim das contas, né, Jússi, todo mundo sobrevive. A questão é, como é que você vai passar esse período até chegar ao ponto de dizer sobrevivi? Às vezes, muita gente passa por isso. Viu um probleminha ali na frente, nossa, faz um drama, pensa, sofre, sofre, sofre. E quando chega ali, nem era tanto. Exatamente, é porque a gente dá um significado muito maior do que as coisas têm. Exatamente. Exatamente. E aí isso é não ficar pensando o tempo inteiro só no que você perdeu, e sim pensando no que você tá ganhando, por quê? Por pior que seja a situação que você tá vivendo, pior que seja, tem algo positivo nela. Nem que seja o aprendizado, porque nenhuma experiência é inútil, né? Nada, tudo faz parte da nossa evolução. É isso aí. Terceira decisão qual é? A terceira decisão, nós, coaches, adoramos, que é novas ações. O que é que eu vou fazer? É tomar uma decisão em cima do que é que eu vou fazer em cima daquilo que me aconteceu. Se você continuar plantando alface, vai continuar colhendo alface. Não tem como plantar alface e colher maçã, né? Então, eu tenho que ter novas ações pra que eu tenha novos resultados. Eu não vou ter novos resultados na minha vida. Ah, eu não quero mais passar por essa situação a qual foquei, já analisei o significado que ela tem, e agora eu preciso decidir o que é que eu vou fazer. Então, são decisões que você toma todos os dias. O que eu foco quando eu acordo de manhã? Se é, ah, eu não tenho dinheiro, ou, ah, eu tenho que trabalhar de novo, ah, que calor. Ou se eu foco, bom, que bom que eu tenho trabalho, que bom que eu posso ver o sol, né? No foco que eu dou, o significado que eu dou pras coisas, entra nisso tudo nesse foco também. E tá, o que eu vou fazer de diferente? Porque eu só reclamo, vou ter resultado, só coisas ruins, eu vou focar em coisas ruins, né? O meu cérebro vai estar antenado só em coisas ruins. Vou fazer as mesmas coisas? Vou ter os mesmos resultados. Exatamente, não tem como ser diferente. Não tem? Não tem, esse cérebro é uma máquina, né? E ele tá programado pra certas coisas que você mesmo programou, você precisa reprogramar isso. E ele é treinável, né? Muito, ele tem neuroplacidade. Tem que exercitar todo dia, né? É bem isso, foca no que é positivo, quando você vê, você tá acolhendo essa positividade, né? E eu adorei essa dica, porque às vezes a gente fala coisas muito abrangentes, é difícil entender, mas tá, qual é o foco que eu vou ter? Então, até eu acordar de manhã eu posso pensar, que bom, né? Alguma coisa, que bom que eu tenho, hoje só tem pão pra comer. Não, que bom que hoje tem pão pra comer. Exatamente. O sol, tem dia que tá chovendo, aí já reclamou. Aí já acabou o dia, já começa, né, não querendo sair da cama. Sim. Todo mundo reclama quando chove, né? Eu reclama quando chove, quando dá sova. Quando dá sova, quando é calor, quando é frio. E detalhe, né, uma vez o pensamento positivo era só, ah, é balela, pensamento positivo. Hoje a neurociência, eu tenho informação em neurociência aplicada a coaching, a neurociência explica que quando você pensa positivo, liberam químicas neurais positivas pra tua corrente sanguínea, né, os hormônios positivos. Isso te dá mais força, mais ânimo pra resolver as situações que são, naturalmente, são situações que acontecem na vida de todas as pessoas. Quando o negócio tá feio, não tô conseguindo sair da situação, parar, pensar, meditar, ajuda? Ajuda, se depois você partir pra ação. Não adianta só ficar meditando, meditando, pensando, mas precisa, tá? Porque enquanto você só ficando, eu vejo assim que as pessoas às vezes têm problema e começam a pedir pra um monte de gente opinião. Legal, você precisa colocar pra fora, é importante, você precisa falar sobre os seus sentimentos, mas não esqueça que cada um vai dar uma opinião conforme o seu modelo de mundo. e talvez aquela opinião, nem por mal, aquela pessoa está dando o que é bom pra ela, né? No fundo, ah, se eu passasse por isso, eu tomaria essa decisão, isso é bom pra ela, nem sempre é bom pra você. Então, o melhor você, a melhor mudança que acontece mesmo é de dentro pra fora. Então, é melhor você buscar interiormente, e pode pedir ajuda sim, mas toma cuidado pra quem você vai ficar pedindo opinião. Avaliar a tua situação, né? Exatamente. Saber o que cada um sabe de si, cada um sabe a situação que tá enfrentando, porque às vezes a gente abre o coração pra alguém, mas os pormenores, só a gente vai saber. É, e assim, ó, a gente tá muito bitolado, falo isso cada vez que eu venho aqui, né? Mas assim, a gente tá muito bitolado a viver um padrão de felicidade que o mundo impõe. Pois é. Tá? E aí, você tem que prestar atenção, eu tô tomando uma decisão relacionada à minha felicidade, sem prejudicar outras pessoas, né? Porque eu também não posso tomar decisões e prejudicar um monte de gente. Mas assim, prejudicar não é ir contra a ideia que as pessoas têm. Tá? Então assim, buscar o seu padrão, o que é que te deixa feliz? Sabe, as pessoas estão tanto buscando a felicidade que esquecem de ser feliz, né? Exatamente. Trabalham tanto pra ser feliz e a felicidade fica lá guardada em algum lugar que ninguém sabe onde tá. Exatamente. Jússi, obrigada. Vamos ver se essas três decisões nos ajudam aí a caminhar melhor nesse 2017, né? Olha, eu espero realmente. Minha ideia é sempre contribuir pra que as pessoas tenham uma vida cada vez melhor. É isso aí. Obrigada por ter me dado, Jússi. Obrigada a você. É isso aí, gente. Bora plantar pra colher melhor, né? E a gente vai fazer um breve intervalo agora, mas no próximo bloco eu vou falar sobre hipnose. Sabe bem como é que funciona? A gente te conta aqui. Eu volto já.